Vamos explicar rapidinho aqui pra vocês o que são os micros, né? Lembra que eles não têm caloria, certo? Ótimo! Isso quer dizer que eles são desnecessários? Nem um pouco. Eles participam de processos diários no nosso organismo e algumas vitaminas, minerais, você já conhece com certeza. As vitaminas, elas têm algumas características. Algumas delas são solúveis em água, ou seja, seu corpo consegue metabolizá-las em água. Outras delas são metabolizadas apenas em gordura. Então lembra quando a gente falou uns minutos atrás que a gordura era essencial para algumas reações no nosso corpo? Pois bem, a absorção de algumas vitaminas, como D, E, K, por exemplo, ela só acontece no nosso corpo se você tiver gordura. Se você não tiver uma ingestão diária de gordura, essas vitaminas não são absorvidas e o seu corpo vai sofrer algumas consequências pela falta dessas vitaminas. Então aqui tem exemplo de algumas vitaminas, a vitamina A, a vitamina B, muito utilizadas por musculadores porque participam de processos metabólicos diretos, na absorção de proteína, no controle do apetite. Vitamina C, que é encontrada aí, é um antioxidante fabulosíssimo, encontrada em alimentos cítricos, por exemplo, em folhas verdes. E aí nós temos alguns minerais, minerais como ferro, como zinco, como magnésio, como boro, como um monte de mineral que tem por aí. E só para você entender, o ferro, por exemplo, é um mineral importantíssimo e a falta dele causa anemia, que é um dos quadros que retrata que a sua nutrição, que a sua alimentação está deficitária, está pobre. Então é muito comum a gente ver crianças, às vezes, que têm uma restrição muito grande por não ter ainda palatabilidade para alguns alimentos e tal, não consumirem fontes de ferro. E com isso, a anemia pode causar realmente algumas reações fisiológicas desagradáveis de desnutrição. Tá bom? E só alguns exemplos, tá? Para vocês saberem o que é cada um. As fontes de fibra, por exemplo, são classificadas em solúveis e insolúveis, né? Isso porque elas têm uma diferença na sua função dentro do nosso trato gastrointestinal. As fibras solúveis são encontradas, por exemplo, em frutas, são encontradas, por exemplo, na aveia, e elas participam da formação de um bolo fecal mais bonitinho, aquele cocôzinho que sai macio, cara, que você não sente dor para evacuar. Olha que beleza. Então consumir fibra é muito bom. E as insolúveis estão em algumas hortaliças também, nas frutas, né? Nas cascas de tubérculos, por exemplo. E ambas são muito importantes. O equilíbrio delas faz com que o seu funcionamento intestinal seja perfeito. A falta delas pode causar realmente muito transtorno gástrico e a maioria das pessoas, por exemplo, que têm obstipação, não conseguem ir no banheiro, provavelmente seja pela falta de água e de fibras, ok? Quando a gente fala em nutrição, cara, básica, uma regrinha que vocês vão pegar aqui que vai esclarecer tudo o que vocês precisam saber sobre nutrição básica. Variedade, moderação, equilíbrio. Variedade por quê? Uma dieta variada, uma dieta onde você cada dia come uma seleta de legumes, um mix de frutas, um tipo de proteína, um tipo de carboidrato vai te ofertar melhores nutrientes, tá? Moderação em nutrição, a gente está vivendo uma era de terrorismos nutricionais. É muito perigoso a gente ficar, por exemplo, preso nisso de que carboidrato faz mal, de que você nunca pode comer um doce, de que você não pode tomar um suco de fruta. Todas essas coisas participam do fenômeno da moderação dentro da dieta. E a moderação é fundamental para que o nosso corpo receba moléculas diferentes nutricionais para que a gente produza habilidade de história. Então o que é comum, por exemplo? A gente vê um indivíduo que fica muito tempo sem consumir um tipo de alimento e quando ele consome, ele tem um desarranjo, porque ele não consegue, ele não tem habilidade em digerir aquilo, né? Um belo exemplo, por exemplo, é o nosso animalzinho, o nosso pet. Quando a gente dá uma mesma ração para ele e troca, provavelmente ele recuse no primeiro momento, e com a fome ele coma. Só que aquele tipo de alimento, como ele não consumia antes, pode ter alguns nutrientes, alguns tipos de alimento, algumas fontes que ele ainda não sabe digerir. E aquela dificuldade de história pode fazer com que ele tenha diarreia, vômito, a mesma coisa acontece com o ser humano. O nosso trato de gestório precisa ser estimulado. E o equilíbrio, que não tem nada a ver com relação, por exemplo, quando eu furo a dieta, coisa do tipo. Esse equilíbrio tem mais a ver com o equilíbrio nutricional. Quanto de proteína, o quanto de carboidrato, o quanto de gordura eu estou comendo. Quando a gente falar do porcionamento, vocês vão entender muito bem isso aqui. Mas isso aqui monta a roda perfeitinha de uma dieta bem elaborada. Então, vamos lá.